Música Esse ano de 2012 nós vamos ultrapassar 3 milhões e 400 mil filhotes, essa é a nossa expectativa. Senhoras e senhores, hoje é um dia histórico, um dia histórico em que dois países unem forças por uma reserva ecológica. Uma realidade muito significativa de tortugas em nossas playas bolivianas. É um momento de integração e defesa do meio ambiente, Brasil e Bolívia, porque a gente pode cada vez mais estar aumentando todos os projetos. Há nasceu aproximadamente 3.850.000 tortugas. Uma profundidade de menos de 10 metros, me explicava a minha professora, Lola, que me veio hoje. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL